Muito bem, gente, voltando para a nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos conversando sobre esse assunto, sobre relacionamentos saudáveis, será que é possível, é uma realidade, é uma utopia nos dias que nós estamos vivendo, dá para construir relacionamentos que são saudáveis, e a gente vem conversando sobre esse assunto aí. É obviamente, como eu disse, o mundo está pior, as pessoas então estão com um comportamento pior, isso é bíblico, né? Eu falei aqui não só de Mateus capítulo 24, que Jesus disse para os discípulos que esse fim dos tempos seria marcado por um relacionamento muito difícil, as pessoas odiariam, trairiam umas às outras, se ofenderiam com facilidade, mas nós temos que ficar firmes, né? Ele disse que o amor se esfriaria de quase todos, e também nós lemos uma passagem lá de 2 Timóteo falando sobre o comportamento das pessoas. Então, lembra de algo que eu disse para vocês, e aqui a gente vai continuar, de que desenvolver a habilidade de se relacionar, ela precisa, ela exige de nós mudanças primeiro na nossa vida, alguns posicionamentos nossos, né? E muitas vezes é a nossa maneira de enxergar, né? A nossa mentalidade, às vezes a gente já tem um conceito estabelecido, um pré-conceito sobre determinadas coisas, e isso impede que a gente possa ter uma interação, né? A gente vai ver várias coisas para frente, mas, por exemplo, às vezes hoje, só de conviver com opiniões diferentes, isso aí pode separar, cara. Será que a gente não dá para conviver com opiniões diferentes? Bom, a gente tem que seguir adiante. Então, ninguém nasce pronto para se relacionar. Bom, é um negócio legal para a gente aprender. Então, eu nasci e agora está tudo certo? Não, não está tudo certo. Nós temos que aprender a nos relacionar. Então, ninguém nasce pronto para se relacionar. Uns têm maiores dificuldades do que outros porque encontram pedreiras pela frente, né? E aqui vai um toquezinho meu da minha parte que eu quero te falar. Se você tem um ambiente familiar onde vocês têm pais que são bons de relacionamentos, que sabem lidar de maneira sábia com situações, vão fazer com que os seus filhos também aprendam isso com maior facilidade. Mas deixa eu ir para esse ponto que a gente daqui vai continuar falando, que pessoas são imperfeitas, gente. Preste minha atenção. Pessoas são imperfeitas. A gente fala pessoas são imperfeitas e a gente acha que a gente é perfeito. Não. Todos nós, nós somos imperfeitos. Então, conflitos são inevitáveis. Não tenha dúvida disso. Conflitos são inevitáveis. Está certo? Então, não é uma questão assim, pastor, será que eu vou ter conflito na minha vida? Não tem jeito, porque as pessoas, elas são imperfeitas. Agora, como eu lido com os conflitos, vai fazer uma grande diferença. Vai fazer uma grande diferença, gente. Está certo? Então, veja que coisa interessante. As imperfeições, elas criam isso, essas dificuldades, para que a gente possa se interagir melhor. Ok? Mas nós temos que lidar com isso de maneira própria. O nosso maior, talvez, defeito seja esse. Não vê os nossos próprios defeitos. Talvez esse seja um perigo. Ok? Porque se eu estou sempre olhando do ponto de vista, ah, ok, eu estou bem e a outra está mal, não vai dar certo. Ok? A nossa dificuldade, muitas vezes, ela é grande. Deixa eu mostrar algo interessante para você e fazer só essa pergunta. Nos relacionamentos que eu e você nós temos, veja só, seja casa, trabalho, igreja, amigos, que muitas vezes são complicados, quem geralmente é o problema? Você já reparou? Dificilmente nós somos o problema, de problema é o outro. Quando a gente conversa com casais na igreja, a tendência é o maridão falar que a esposa é isso, isso, aquilo, outro, e o contrário. Essa é a tendência, a gente vê isso na prática. Obviamente, tem os dois lados da moeda, mas é difícil alguém chegar e conversar comigo, dizer, pastor, eu quero falar, olha só, toda situação familiar que está acontecendo lá em casa é por causa da minha pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo outro, o meu comportamento, é muito raro encontrarmos isso. O que seria legal? Porque se a pessoa está identificando que ela erra, que ela é falha, e que ela tem um posicionamento que está prejudicando, então nós já chegamos lá. porque essa é uma claridade importante, ok? E às vezes, não é a outra pessoa, mas sou eu. Eu é que acredito que ela tem que ser assim, tem que ser assada, e isso, gente, causa muitos problemas, não tenha dúvida, tá certo? Então, identificar o nosso defeito é importante, não para que a gente seja condenado e a gente fique no massacre. Mas é que se eu identifico um erro, então eu quero acertar. Se eu identifico um posicionamento que está errado dentro da minha casa, no meu trabalho, vamos mudar, cara. Nós temos que mudar. Nós temos que fazer a escolha de mudar. Isso é importante. Legal? Então dá aí um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, e por favor, deixe um comentário, porque isso é importante para todos nós. Um grande abraço.